Os seus 40, a gente tá fazendo só um exemplo, certo? Vocês vão tirar. 40 seu, volta já era. Certo. Round único. Quem tiver mais grito já tá direto na final, os outros dois vão disputar o round, certo? Agradecendo aí o centro cultural, certo? Pelo apoio aí, certo? Somos de papas aí do centro cultural aí, família. Esse pico aqui é muito importante, certo? E a gente tá aqui também, é muito importante. Obrigado aí, pessoal. E aí, DJ BM? Aê, é o seguinte, Tito JV primeiro, na sequência dois, depois LC, 40 segundos, volta, certo? Vai que vai. Ei, ei, ei. Vem com a mão, vem. Uou, 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 uou. Essa pinta que eu faço, acabo com esses brinco porque eu só agapontoaço. Cê sabe como é, e aqui eu não perro, agapontoaço esses brinco, pensa que é homem de ferro. Ei, ei, ei. Sete sóis, são um bem geral, assim, ó. Uou, 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 uou. Ei, ei. Aê. Falou que é metade, chega com essa rima de escroto. Desrespeita pra quem não tem nada, metade é o dobro. Não fica quieto, isso é pura filosofia. Dole, chego e te amassa com pura ideologia. Falou que é água, tua pontuaço. Não se esqueça, sou 762 estourando a sua cabeça. Puro pensamento, conteúdo, não me iludo. Cê tá ligado, tio, que hoje aqui eu te derrubo. Ei, vem assim, ó. Vem assim, ó. Vem assim, ó. H.A.ço, paga de DMN. Ele acha que é um crime, mas no final é um creme. Sabe que eu vou rimar, de chavano não faço. Fazer nessa parada, meu mano, que é pro certo. Falou de pagode, eu sou cruel. Hoje eu mato esse otário, e ele é da lua no céu. Mandulha é muito foda, eu levo o trofão. Representando meus irmãos, é torre de papel. Eu tenho a minha arma, sou consciente. O meu brinquedo, o assassino, não vai sair na sua mente. Mandulha é muito foda, namora levada. Vamos ver se é isso tudo quando ele me aquada. Aê, cê tá ligado qual que é? Cê vai baluar, então vai no mua, porque cê só anda de ré. Facil, cê tá ligado, esse é meu pensamento. Amatando o sentido que não tem o discernimento. Nesse momento, vem com a decorada. Mostrando a adição, só que aquele é não arrumar nada. Infelizmente, pra vocês dois, não vai dar, porque vocês são tradicional, igual o feijão com arroz. A luz da lua, a lua pela metade saiu. Ou seja, de palma cê não dá, porque a lua te traiu. Essa aqui é a pinta, e essa é gracinha. Cê não ganha de amigo, comigo vê se foi um shibia. Sabe como é? É truta de cibarra, fala de shibia. A corda, você não é guitarra. Ou seja, né moleque, deixa eu te dizer. A corda, porque é o hip hop e não é pra você. Aê, é o seguinte. Quem tiver mais grito, já tá direto na final. Os dois que ficar, vai decidir os dois trios em um único round, certo? Então, por ordem de rima, certo? Muito barulho para Tito, JB. Muito barulho para Doni. Muito barulho para a LC. Escolha aquele lá, família, o preferido que você achou que foi no round, certo? E grita, barulho para Tito, JB. Barulho para Doni. Barulho para a LC. Tito, JB já tá direto na final, o trio dele, certo? Agora aqui, nós vamos ter que decidir. Pode chamar o restante do trio pra fazer um único round. Para o ímpa, pra ver quem começa, tá ligado? Certo? Vamos lá pra cá. Trio da Batalha da Alteia. E o trio da Batalha pra já o Rap City, certo? O trio do Doli, KZS e Raoni vai começar. Vai que vai naquela vibe, família, vão pra cima e vem. Vão, 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 vão. Olha só, na rima eu sou feriu. Aqui nós vemos a desigualdade aqui desse Brasil. Olha só, eu sou sujeito homem. Tem dois gordão e a menoria que é esse que passa fome. Pra mim esse cara é capacho. Isso é desigualdade de rima. Eu rimo muito, isso é nível é baixo. Falou de muão, quem pode crer? Eu faço um passinho e mato você. É, legal essa daí. Essa daí. Demorou até, atrapalhou o MC. Mas o importante é que você nunca viu ficar mantendo rima, que isso é que todo mundo já viu. Legal essa daí. Agora esse é o papel. Você é MC ou faz cover da Gaguinha de Léo. E responde ele, eu quero ir pra ver. Hoje eu te chuto de volta pro pânico. Na bebê. Faz um walker sim, seu idiota. Eita caralho, pisou na teta do mota. Aí, como é que pode, meu mano? Sabe que aqui cê é viciado em toque. Eu falo de fome e comida no meu prato, cê não bota. Nesse país tá fome e eu rimo que nem sabota. Aí, pra você se faz fome. Pra mim isso é país da fome, pra você do futebol. Olha só a rima que vai indo. O cara falou de Michael Jackson e você tá cuspindo. Aí, olha só, cê deu migué. Agora eu entendi, é Michael Jackson. Cusper, cusper. Sabe que eu não fico mudo. Fui dar um passinho, ó. Fizendo a sua falta de conteúdo. Cê tá ligado, meu mano, não se esqueça. Cê é Michael Jackson, eu sou o Jordan enterrando a sua cabeça. Cê é até corote uns bagulho. Eu dou um shot, né corote. Os caras falam lá fora que cê é o César Menotti. Então fica tranquilo, que isso aqui não é vacilo, tá ligado? Não sei se você rima mais de 100 quilos. César Menotti, na improvisação, agora cê vê como a rima é soa. Cê fala de César Menotti. Então na improvisação, o Mota sempre tá fazendo leilão de rima boa. Rápido, médio, slow motion. Carroca, Tânio. Cê tá porra, aí fomeu, né? Ah, vou mandar mesmo a rima, foda-se. Rô, ô, ô, ô. Caralho, esse porralão. Aí, 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 de novo. Rápido, médio, slow motion. Porra, Tânio. O Michael Jackson é melhor que o Billy Ocean. Aí, sabe que você é o mongol. Olha o disco do Billy Ocean, brinco de fresco-bola. Fala de Michael Jackson, não tem problema. Sai no Milwaukee pra trás, porque nós chegou aqui roubando a cena. Rompano, cê vê que o mundo gira. Vocês é tão contraditório que é buoco de curupira. Certo. Vocês decidem, família. Desconsiderem aí, certo? Analisem as rimas, lembrem das rimas. Demorou? Grita só pra um com muita força de vontade, que vai ser o trio que vai fazer a final também, certo? Aê, muito barulho para KZS, Dolly Raoni. Barulho para LC, mote do rap. Só pra confirmar. KZS, Dolly Raoni. LC, mote do rap. É só um áudio, família.